Israel de um garçom Olha você correndo atrás de bois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Tu quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí A sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz Olha você correndo atrás de bois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô? Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Tu quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Março, Amplificadores Arnaldo Fasbrai Eu passei, né, né? Vamos ver se eu consigo essa aqui Me ajude aí, me agude, viu? Ei, que tá fofo, isso é bom de balançar, meu filho Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me tocam, mas me ferem Eu não tô feliz e você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal É com você, meu parceiro menor Tô, a quem doer, nunca zoei Tô indo embora com a minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô, a quem doer, nunca zoei Tô indo embora com a minha ficha limpa Tô, a quem doer, nunca zoei Tô, a quem doer, nunca zoei Tô, a quem doer, nunca zoei Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim A mentira do fundo desse doço, que eu saí Isso é neném cantor meu filho É bom, é bom Isso é bom de balançar Vai, vai, agora é tu neném, vai puxa Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço e eu sair Quando você me toca não arrepia a pele A mulher me deixou A mulher me deixou Foi esse tar de GPS Que me encabuetou A mulher me deixou A mulher me deixou Foi esse tar de GPS Que me encabuetou Chama pra no show Isso é bom de balançar Parei de RR Estouro mais uma vez Levanta a mídia Passa em viragem Vem pra colocar bom de balançar mais uma vez Grava dessa vez Eu tenho uma namorada que só usa GPS Pra ver onde é que eu ando Para ver o que acontece Eu falei pra ela que esse tar de GPS Que tá descontrolado Não dá endereço certo Tomando uma cerveja com os amigos lá no bar Chegou a namorada Que veio me buscar Ele me olhando Começou a falar Quebra o GPS Que ela não vai te encontrar A mulher me deixou A mulher me deixou Foi esse tar de GPS Que me encabuetou A mulher me deixou A mulher me deixou A mulher me deixou Foi esse tar de GPS Que me encabuetou Tem uma namorada que só usa GPS Pra ver onde é que eu ando para ver o que acontece Eu falei pra ela que esse tal de GPS Tá descontrolado e não dá endereço certo Tomando uma cerveja com os amigos lá no bar Chegou a namorada e veio me buscar Os amigos me olhando e começaram a falar É pro GPS que ela não vai te achar A mulher me achou, a mulher me achou Foi esse tal de GPS que me encabuetou A mulher me achou, a mulher me achou Foi esse tal de GPS que me encabuetou A mulher me achou, e mais a mulher me achou Esse tal de GPS que me encabuetou A mulher me achou, a mulher me achou Esse tal de GPS que me encabuetou Gravas S.D. Em nome de Fássio Gragem Olha meu parceiro é Vanda Mídia Vem pastora, boi pra lançar mais um rei Em nome de Fábio Show Esse é o bonde ao vivei Olha meu parceiro aqui no carril Estourou Grava e no tito não é fechei Estourou mais uma vez Gravas S.D. Chega Eu pedaço de pecado Seu corpo colado me dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar de seu lado e falar seu ouvido Que você é mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo Mas quando eu te vejo acabou com a saudade Vem, mata logo o desejo Mas quando eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Isso é bom de balançar o vivão Olha a pegada aí O dono dele é Z.C.D. Deixa comigo, neném Meu pedaço de pecado De corpo colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do do lado e falar no ouvido Que você é a coisa mais linda Pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo o desejo Mas quando eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Abraçar meus parceiros aqui Arnaldo faz viagem João Paulo divulgações Esse sim é moral, viu? Agora chamo ele Fiesta Vermelho Maracanã 1 Anderson Barro pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, nós lutando pra gerar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, nós lutando pra gerar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelou Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantou, respeito desmantelou Meu parceiro da dança é vez, é CDs, top CDs A equipe, bom de balançar, aquele abraço tão junto Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, nós lutando pra gerar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelou Faz embreagem, estrela, divulgações A pegada do tio, é bacana Será que é a grana, será que é a grana ou a pegada Do tio, é bacana É só no bubu, bubu, chupu, chupu, gemidinho É só no bubu, bubu, chupu, chupu, gemidinho A novinha gostou da pegada do tiozinho Oi, babu, chupu Me cesta, cesta, foi bacana Com poção, Edilson, justinho Oh, novinha, você diz que não quer Mas não larga meu pé Mas não larga meu pé Oh, novinha, você diz que não quer Mas não larga meu pé Mas não larga meu pé Será que é a grana, será que é a grana Ou a pegada do tio, é bacana Será que é a grana, será que é a grana Ou a pegada do tio, é bacana É só no tchucu, tchucu, vucu, vucu, gemidim Só virando o zoinho, só virando o zoinho É só no vucu, vucu, tchucu, tchucu, gemidim Só virando o zoinho, só virando o zoinho É só no vucu, vucu, tchucu, tchucu, gemidim A novinha gostou da pegada do tiozinho Puxa, famuxa, minha branquinha E se é sucesso, não vou engançar Sucesso, não sou Não vou engançar Não vou engançar Essa vai pro meu parceiro Arnaldo da Fazer Ai, bebê